Sr. Presidente, o PSC vai orientar sim. Eu particularmente, Sr. Presidente, sou do Rio de Janeiro. A nossa cidade respira o cinema. A nossa cidade é o berço, ou o nosso estado é o berço da cultura nacional. Portanto, um projeto como este que incentiva o nosso cinema, que incentiva também a carreira dos nossos artistas, dos nossos atores e atrizes, é, sem dúvida alguma, um projeto bem-vindo nesse momento de pandemia. Viva o cinema nacional, viva os artistas nacionais. PSC orienta sim.